Em 2023, um projeto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagos, realizou o primeiro mapeamento da Dengue. Na época, sete bairros apresentaram a maior incidência. Hoje, em nossos estúdios, eu recebo o professor Mauro Henrique Soares, do curso de Geografia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso TVC Agora. Bom dia, Israel. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto. Muito bem. Por quê? 2024, nós estamos vivendo aí essa atenção. Você vê que o Brasil está todo voltado falando de Dengue. Mato Grosso do Sul, três óbitos, professor. Três óbitos. E aí eu começo o nosso bate-papo aqui. O que mudou de 2023 para 2024? Qual o cenário que vive hoje Três Lagos? Tudo bom, Israel. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao convite. A Dengue realmente é um problema que vem agravando não só Três Lagos, mas Mato Grosso do Sul em geral. E no caso de Três Lagos, em 2023, nós assistimos um grande avanço dos casos de Dengue, dos casos notificados e confirmados de Dengue. O que muda agora em 2024 é, principalmente, esse início de ano, nós temos menos casos do que em 2023. Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar tranquilos. A principal consequência é com relação às chuvas. Nós temos menos chuvas em janeiro e fevereiro do que teve em 2023. Então, os casos começaram um pouco mais lento do que em 2023. Mas é bom lembrar que em 2023, o ápice ou pico dos casos confirmados foi principalmente março, abril e maio. Porque nós vamos ainda ter um verão que vai ter mais picos de chuva, aumento da precipitação. E esse aumento da precipitação vai incidir diretamente na confirmação dos casos. Então, a gente tem que estar sempre atento, principalmente Três Lagos, que assistiram em 2023 casos graves de avanço da doença. E esse pico que o senhor cita já era quase no final do verão, já para o outono. Ou seja, uma doença que agrava muito no verão, já para o princípio do outono. Agora, professor, e esse projeto? Ele só aconteceu em 2023? Ele parou? Ou em 2024 ele vai retomar? Esse projeto, Israel, para falar sobre ele, eu preciso primeiramente agradecer a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente o Departamento de Epidemiologia e Vigilância Sanitária, que nos fornece, nos repassa dados epidemiológicos a cada semana ou a cada 15 dias. Isso não é desde 2023, é desde a pandemia, que nós tivemos aí uma iniciativa dentro da universidade de usar a geografia, que tem esse potencial de compreender e representar os fenômenos espaciais através de mapas. Nós utilizamos essa ferramenta de geografia para auxiliar a Prefeitura, identificando quais as unidades básicas de saúde que podem ficar mais pressionadas com casos de alguns agravos, ou de algumas doenças, no caso, inicialmente, a Covid. Foi muita, deu muita repercussão, a Prefeitura gostou do nosso trabalho, o projeto foi aprovado pela Fundect, recebeu verbas do programa do Ministério da Saúde, do PPSUS, e por isso, nós demos sequência em 2023, analisando os dados de dengue, que também teve uma positividade muito grande aqui no município. E agora, em 2024, a Prefeitura novamente nos chamou para essa parceria, e a Secretaria de Saúde está enviando os dados, nós estamos na oitava semana epidemiológica, já mapeamos aí seis semanas epidemiológicas, e essa semana, a previsão de entregar a sétima e oitava semana epidemiológica para a Secretaria de Saúde. O senhor já pode passar, então, para a gente uma prévia aí, do que já foi mapeado, como é que está a situação? É importante lembrar que a gente trabalha com os casos notificados, né, porque as planilhas vêm com todas as notificações do município. Obviamente, durante o ano, esses casos notificados, alguns vão ser confirmados positivamente, alguns vão ser casos negativos, mas é importante trabalhar com casos notificados para se ter essa noção da estratégia do acesso à saúde que a Prefeitura vai trabalhar. Em 2023, o que ficou muito claro para a gente é que a região sul de Três Lagoas, ela, durante todo o ano, continuamente foi muito atacada pelo mosquito da dengue. Quando eu falo da região sul, estou falando das unidades básicas de saúde do Maristela, da Vila Aro, São Carlos, Novo Oeste, essa região, durante todo o ano, não teve nenhum sossego. Todo o ano teve, continuamente, casos registrados. O restante da cidade, nós vamos evidenciar aí, na região norte, a unidade básica de saúde do Paranapungá e do Santo André, que também apresentou oscilações, mas cada vez que mostrava incidência, era uma incidência bem forte que gerava preocupação. E algumas outras localidades, principalmente caracterizadas com concentração populacional, como, por exemplo, o centro da Vila Alegre e a Vila Piloto. Durante o ano, oscila bastante com relação à quantidade de casos notificados, mas a gente tem aí uma mancha avermelhada no nosso mapeamento, significa que tem que ser lugares também de atenção. Então, esse é o panorama de 2023, que já começa a se repetir em 2024. A gente tem, na região sul do município, da cidade, esses bairros com mais incidência de dengue do que as outras regiões. Agora, professor Mauro, um ano já completa aí esse projeto, esse estudo. E onde que o município deve concentrar aí as suas forças, diante já desse prognóstico que vocês estão tendo de informação? Eu vi aqui uma matéria hoje, de uma campanha da vigilância sanitária, principalmente no centro da cidade. Acho muito importante, porque a dengue precisa de educação à saúde. As pessoas precisam saber como podem contribuir para diminuir aí essa incidência. Mas é importante que seja direcionado. É importante que esses pontos que nós já localizamos como pontos de maior incidência tenha maior atenção da Prefeitura Municipal. E a Prefeitura Municipal tenta fazer isso, justamente por isso que ela utiliza nossas ferramentas, direcionando recursos humanos para ir diretamente nessas unidades básicas de saúde. Mas é preciso também que o município tenha a preocupação de ter recursos humanos suficientes para isso. Eu imagino que deve ser muito difícil para a Prefeitura dar conta de toda essa demanda, porque é o agente comunitário de saúde que está à frente de fazer essa comunicação de saúde. Muitas vezes a responsabilidade fica em cima desse profissional, mas a gente precisa entender se realmente temos a quantidade suficiente para dar conta dessa regionalização da dengue em Três Lagoas. Então, para a Prefeitura, é mais ou menos esse o recado que a gente tenta passar, que precisa ter recursos humanos suficientes para abarcar todo o território que foi demarcado pelo nosso projeto como problemático à saúde. E para a população, é entender que a cada dia de chuva, após essa chuva, você tem que ter preocupação com os seus quintais. Como eu falei, essas regiões que têm maior incidência são regiões populosas. Nós estamos falando mais de terrenos baldios, de bairros com vazios urbanos apenas, que se pensava, tem água parada, poça d'água, enfim. Mas nós estamos falando de água limpa, que muitas vezes está no bebedouro de um animal, para a dessedentação de um animal, está num vaso de planta da sua casa, que a gente acha que está tudo organizado, mas às vezes, em dois ou três dias de chuva seguida, você tem que ter uma preocupação maior com o seu quintal. Se eu falo da mão de obra da Prefeitura, já lembrei na hora o testemunho, o senhor estava aqui conosco no estúdio, acompanho o testemunho daquela agente de saúde, dizendo que quando chega em uma residência ou até mesmo em uma empresa, muitas vezes ela recebe um não, que não pode entrar, ou seja, atrapalha o serviço. E aí o senhor falou um ponto, educação. A população precisa receber a educação de saúde, né? Precisa ter noção do tamanho, a responsabilidade que ela, com o seu imóvel, tem dentro de uma sociedade. Exatamente. Educação e saúde é muito importante. E analisando todos os casos notificados em 2023, nós percebemos que grande parte das pessoas contaminadas são pessoas que estão fora do ambiente escolar, são pessoas que já estão fora da escola, são pessoas mais velhas. Então a gente, às vezes, trabalha muito a educação em saúde nas escolas, o que é fundamental, é um ambiente para isso. Mas também a Prefeitura precisa dinamizar a educação e saúde fora da escola, como fez na Praça Central, e deve ser feito também de casa em casa. Acho que o grande problema também são as casas que não têm moradores, piscinas, você não consegue entrar, os agentes de saúde não conseguem entrar, mas a Prefeitura está buscando estratégias, eu vi na reportagem aí o uso de drones, por exemplo, que a geografia vem usando também drones para fazer vários mapeamentos em escala local, e a gente sabe que é uma ferramenta muito importante, é uma nova tecnologia que está sendo usada para essas estratégias em escala local. Então parabéns à Prefeitura por essa iniciativa também. Amanhã, quinta-feira, tem a reunião do comitê. Esse projeto, essa equipe participa dessa reunião também? Amanhã nós estaremos lá, nós ficamos sabendo dessa reunião do comitê ontem, esse ano a gente não foi convidado diretamente para essa reunião, mas ficamos sabendo e vamos estar lá. Mas ano passado nós apresentamos, inclusive, o nosso mapeamento, em uma das reuniões do comitê, que foi em um período um pouco mais avançado, foi mais para o mês de junho, de julho. Então acreditamos que essa primeira reunião, oito semanas epidemiológicas, então a Prefeitura está se organizando ainda, nós estamos mandando os primeiros mapeamentos, então nós acreditamos que seremos convidados para apresentar os resultados mais concretos nas próximas reuniões e gostaríamos muito dessa abertura também do comitê, que é justamente para a gente passar essas informações que o grupo, tanto de alunos da graduação quanto de alunos da pós-graduação e professores do curso de geografia, vem ao longo das semanas aí desenvolvendo com base nesses dados da DENG. E por falar em mapeamento, estou vendo aí na mão do senhor um mapa, gostaria que o senhor mostrasse e falasse para a gente, esse mapa já é de 2024 ou ainda é de 2023? Esse daqui é só um exemplo do que nós fizemos em 2023, esse é um compilado de todo 2023. Então é importante observar aqui que os pontos mais avermelhados são os pontos de alerta, o ponto que durante 2023 teve mais incidência dos casos. Aí você pode perceber que em Três Lagoas não vai ter bairro que está isento de DENG. Como eu falei, nós temos regiões com mais incidência, com maior incidência, mas é preciso estar atento que a DENG é muito bem espalhada em Três Lagoas. Todos os bairros têm, de um nível menor ao nível maior, incidência da DENG, então é preciso que estejamos todos atentos. principalmente essas regiões que estão mais avermelhadas, como eu falei, são as regiões mais ao sul da cidade e alguns pontos específicos no Nordeste de Três Lagoas. Agora é um trabalho muito bacana que mostra realmente no mapa aí o tamanho dessa gravidade. Nós estamos em alerta, como o professor disse, mas não é motivo ainda de descansar e falar, vencemos. Não, todos ainda precisam estar atentos a essa doença. Outros riscos para outros sorotipos de DENG, esse mapeamento, esse projeto, também consegue mapear, já que estamos numa divisa com o estado de São Paulo? Sim, é possível. Como eu falei, o nosso mapeamento, ele busca trabalhar com a espacialização de fenômenos. Então, dependendo dos dados que nós tivermos, a gente consegue representar esses dados, inclusive de forma sobreposta, um ou mais dados. Por enquanto, o que a Prefeitura precisa da gente é essa localização dos casos confirmados. O que a gente faz? A Prefeitura passa os dados de endereço de cada caso confirmado e a gente, com um programa específico, transforma esse endereço em ponto geolocalizado, que nós chamamos, e consegue fazer essa espacialização. Mas nós conseguimos sobrepor no mapa várias outras informações, como renda, por exemplo, como sorotipo, gênero, se nós temos mais mulheres ou mais homens contaminados, em 2023 foi muito mais mulheres contaminadas, população mais idosa e a população negra foi a que mais sofreu com a dengue em Três Lagos, e principalmente a população de baixa renda e de baixa escravidade. Então, todos esses dados que nós temos, e já fizemos um diagnóstico, é possível espalhar também por unidade básica de saúde, que é o que nós fazemos agora por uma demanda da Prefeitura, porque a Prefeitura precisa saber qual é a unidade básica de saúde que está com maior pressão. Imagina que nós temos agora, como foi passado aqui, leishmaniose, Covid e a dengue ao mesmo tempo. Então, é possível que alguns focos possam causar pressão em unidade básica de saúde, às vezes você precisa de um atendimento para um outro viés e não consegue esse atendimento ou vai ter dificuldade, porque a unidade básica de saúde está sob pressão. E a Prefeitura usa esse mapeamento como estratégia para poder mobilizar os seus recursos humanos e esvaziar um pouco a pressão nessas unidades. E é interessante a gente estar trocando essa ideia, falando sobre isso, para você ver que todos estão aí unidos no combate. A geografia, o curso de geografia, está aí mapeando esses efeitos, e o que a gente chama, as classes que mais sofrem, a gente chama de ruídos ou barreiras da comunicação. Porque você vê, temos campanhas publicitárias, temos campanhas da Prefeitura, campanha até nós, do grupo RCN, outras mídias falando, e muitas vezes essa informação não chega até essas classes menos prevalecidas, como o senhor mesmo disse, os mais pobres acabam sofrendo. Justamente porque tem essa barreira. Novamente, é preciso a conscientização de todos. Curso de geografia, comunicação, pessoal da Prefeitura, polícia, militar, bombeiros, exército, todos envolvidos nesse combate, porque é um problema de toda a sociedade. Exatamente, é um problema de todos, mas existe uma classe ou um grupo que é mais afetado. Então, a gente não pode fechar os olhos e temos que arregaçar as mangas e mostrar quem são as pessoas afetadas para que o direcionamento das políticas públicas seja eficaz, que direcione para esses grupos e que tente, a partir daí, diminuir os problemas da DEN em Tras Lagoas. Como foi falado, 80% dos focos estão em casas com habitantes, com moradores. E esses bairros aqui, que nós mostramos que tem muita incidência, são bairros onde o IBGE já trouxe dados que você tem um grupo familiar muito grande morando em uma mesma residência. Então, quando você diminui o foco em um bairro desse, você está protegendo muito mais pessoas ao mesmo tempo. Por isso que as políticas públicas têm que ser direcionadas. Exatamente. Obrigado, professor Mauro, por essa conversa. Eu deixo já aqui o grupo RCN de portas abertas, na hora que esse projeto de 2024, toda a equipe, os alunos estiverem novamente. A gente está junto ali novamente para divulgar, porque o nosso papel é levar a informação para todas as classes, independente do que aconteça, porque estamos unidos em um prol comum. Eu conversei com o professor Mauro, ele que é do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, falando desse mapeamento feito dos focos de DENG, e que continua agora em 2024.